Esse ônibus foi abordado pelos agentes da ANTT quando entrava na BR-153 sentido Brasília. O veículo, que não tinha nenhuma identificação, saiu de um posto de combustíveis próximo da rodoviária de Goiânia. Nele estavam dois passageiros que iam para Brasília. Os dois homens preferiram não gravar entrevista, mas contaram que compraram as passagens através de um aplicativo e não sabiam que o ônibus estava irregular. Cada um pagou 30 reais na passagem, um pouco mais barato do que na rodoviária. Segundo o supervisor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus foi apreendido porque estava com várias irregularidades e não podia transportar passageiros para Brasília. Eles estavam autorizados a fazer um transporte de turismo, ou seja, pegar um grupo de passageiros aqui de Goiânia, levar para uma outra cidade, fazer um passeio e retornar. Nesse caso, era só uma perna da viagem, só estava fazendo de Goiânia a Brasília. Além dessa irregularidade de documentação, foi encontrada também a lanterna dele, estava queimada, a lanterna dos faróis. O veículo foi guinchado e levado para o pátio da ANTT. A empresa dona do ônibus foi multada em 8 mil reais. Já os passageiros tiveram que comprar as passagens na rodoviária para seguir viagem para Brasília. Todos os dias, vários ônibus como esse são flagrados com irregularidades nas rodovias que cortam o estado. No Brasil, só esse ano, 396 veículos foram autuados e 230 apreendidos fazendo o transporte irregular de passageiros. O maior problema desse tipo de transporte é justamente o passageiro, que busca, muitas vezes, uma passagem mais barata. Mas esquece que está colocando a sua vida e da sua família em risco. Somente do dia 1º de janeiro até sexta-feira passada, aqui no estado de Goiás, 28 ônibus como esse foram apreendidos com diversas irregularidades. Agora, muitas pessoas acabam confundindo ao ver esse adesivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres. As pessoas acreditam que pegando o ônibus com o adesivo da NTT, elas estão seguras. Mas isso não quer dizer nada. Não é porque o ônibus tem esse adesivo que o motorista tem autorização para fazer certos tipos de viagens. Todas as empresas cadastradas, regularizadas na NTT, saem do terminal rodoviário de Goiânia. Por exemplo, esse ônibus apreendido hoje estava saindo um posto de gasolina. Então, assim, levanta a suspeita. Eu acho um absurdo. Eu acho que devia tirar de circulação eles, né? Viajar, legal, porque tem toda a segurança. E o clandestino é... Corro risco, né? De um sinistro, né? Então, tem que evitar.